Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Já trouxemos aqui na Central várias notícias falando sobre a Epic Games e como a Epic Store está sendo um grande problema para o mercado de games, como está atrapalhando, como seus negócios de games exclusivos são ridículos e só levam a gente a ter uma outra guerra de consoles, só que em vez de ser console é uma guerra de launchers no PC e como a plataforma deles é horrível em questão de não ter conteúdo, não ter vários destaques que a Steam tem. Só que olha, essa notícia de hoje é uma prova de que a Epic Games Store realmente está atrapalhando os games mais ainda do que a gente esperava. Não é só uma questão de rótulo ou jogar na sua plataforma predileta, É literalmente que a Epic Store é tão ruim, mas tão ruim, que jogos estão sofrendo downgrade. Jogos estão ficando piores, tem que ser piorados para poder rodar exclusivamente na Epic Games Store. É verdadeiramente quebrar os seus jogos para poder implementar na plataforma exclusiva deles e isso é um absurdo. Portanto galera, quem fala com vocês hoje é o Lionel Central e hoje eu e o Art a gente vai explicar esse downgrade ridículo que está rolando em jogos exclusivos para a Epic Games Store, que a Epic está metendo aí na gente. Antes de começar com o vídeo, eu só gostaria de agradecer as pessoas que estão nos ajudando na nossa campanha de doação para conseguir um PS4 para a Central, vocês estão nos ajudando demais e a gente acabou de bater 40% das doações. Muito obrigado mesmo a todos vocês que estão nos ajudando e você pode ajudar clicando no link na descrição para poder fazer a sua doação, beleza? Se você não puder ajudar, você pode também compartilhar a Central para ajudar a gente a chegar a novos patamares. Então muito obrigado àqueles que estão nos ajudando e bora então pegar esse PS4. White, não é só choro, velho, não é só tipo, sabe, rótulo, velho. Agora literalmente eles estão tendo que fazer downgrade para rodar esses games, velho. Será que a gente vai chegar no momento em que os jogos vão ter que ser realmente piorados, que nem que está rolando agora, para poder rodar na Epic Games, velho? É um absurdo, velho. Quem sai perdendo é a gente. Eu estou muito preocupado, cara, com a indústria ultimamente, porque a gente sabe o poder de aquisição que a Epic Games está tendo ultimamente. Ela vem aí muito forte com o Fortnite. Eu não vou dizer que o launcher dela é totalmente lixo, porque eles dão um joguinho de graça ali que pelo menos estão dando algumas coisas de graça, mas o resto, cara, o resto é uma porcaria. É só a questão dos jogos grátis que salva. Então eu fico muito preocupado com essa questão de piorar jogos, porque aí tira aquela questão que a gente sempre fala aqui na Central, que é ótimo para os gamers, que é a concorrência. A gente não tem a concorrência mais de poder escolher onde a gente quer comprar nossos jogos. E de quebra ainda, o estúdio está sofrendo, porque ela está comprando exclusividade e já que a plataforma dela não tem as features corretas e as features que precisam para rodar aquele jogo, algumas coisas que tem a mais no jogo, quem sofre é o consumidor e a própria desenvolvedora por um capricho da Epic Games de querer fazer isso. Exatamente. A gente já trouxe aqui na Central várias vezes que a Epic passou os últimos meses se metendo em polêmicas. Eles retiraram o Metro Exodus da Steam, mesmo depois que já tinha várias e várias pré-vendas realizadas. Tiveram que devolver dinheiro, tiveram que dar aqui de acesso na Epic Games. Foi um, sabe, um horror, porque eles removeram da Steam faltando o quê? Três semanas para o lançamento do jogo? Sim, foi isso mesmo. Foi ridículo. Aí eles fecharam um contrato com o The Division 2, também falaram que é exclusivo da Epic, também a galera, sabe, sofreu leve boicote que nem sofreu no Metro por causa disso. Tinha que escolher entre Epic e o Play é complicado, hein? Mano, não dá, né? Não dá. E, tipo, eles continuam botando mais e mais exclusividades. Isso é um grande problema, porque, como o Ed falou, a gente precisa de concorrência. Quando você tem uma concorrência entre duas empresas, elas vão brigar pelo melhor serviço e pelo melhor preço. E aí a gente sai ganhando. Quando você tem exclusividade, não existe concorrência, eles metem o preço que eles quiserem, a maneira que eles quiserem, e aí quem toma no cu é a gente, que a gente vai ter que ser obrigado a pagar esse preço e aguentar esses features. A gente não precisa nem dizer que a Epic Games não tem metade das features da Steam pra começar, você nem consegue pagar com reais, tá? Você tem que pagar em dólar, essa merda. Eu não consigo comprar jogo. Vocês não sabem o que a gente sofreu pra conseguir jogar o World War Z na Epic Games aqui, cara. É ridículo, mano. Eles não conseguem nem pagar em reais, saca? Não tem sistema de conquistas, sistema de amigos é ridículo. Cara, não tem metade das features da Steam, não tem um quarto. Então a plataforma é horrível e ainda tem vazamento de dados. Tô tendo um monte de polêmica, a galera tava falando que a Epic Games tá pegando seus dados da Steam pessoais, sem você saber. Então é um absurdo atrás do outro. E aí agora, velho, o mais impressionante é rolar a downgrade que a gente vai explicar agora. O que acontece? A gente já trouxe ontem mesmo a nossa análise de Dangerous Riven. A gente trouxe aqui na Central como o pior jogo de corrida do ano. E honestamente é o pior jogo de corrida do ano mesmo, velho. Ele é muito ruim quebrado. Eu não sei se é só do ano, mas pode dizer até da geração, velho. Possível, velho. Porque, sério, dá depois uma checada no nosso veredito, que é o nosso quadro de análise. Lá você vai ver o nosso veredito sobre o game. O game é um horror, velho. Então, assim, não é como se esse downgrade que rolou nele fosse uma desculpa pra ele ser ruim. O jogo tá quebrado em vários níveis. Esse downgrade não ia ser uma coisa que ia salvar o jogo. Mas é uma coisa a ser citada. Por quê? O jogo sofreu downgrade apenas no PC pra poder rodar exclusivamente na Epic Game Store. É um absurdo, velho. Então, ó. Dangerous Riven é um jogo de corrida. Ele é um sucessor espiritual do Burnout. Quem jogou Burnout sabe do que se trata, né? Jogo arcade, alta velocidade, bater nos carros, fazer eles capotarem. Ação insana. E o jogo foi desenvolvido por 7 pessoas. O jogo é uma bosta. O jogo, sabe? Cagado. Enfim, a gente falou na análise. E o que acontece? Por ser um sucessor de Burnout, ele tem aspectos semelhantes como a questão de leaderboards. Quem jogou Burnout sabe que uma coisa muito forte do online do Burnout era a questão de tabelas. Rankings. Tipo, quem foi mais rápido em tal corrida, quem fez mais takedowns, quem fez mais abates em tal evento. Você sempre tem aquela competição entre os seus amigos pra ver quem é o melhor corredor de Burnout. E aí o que acontece? O Dangerous Riven tem uma leaderboard, só que é só pra consoles. A Epic Game Store não tem na plataforma dela um serviço que permite essa leaderboard, essa tabela pra comparar rankings, níveis e tempos. Ou seja, essa feature, esse destaque do jogo foi removido no PC. Não tem na Epic Game Store porque o jogo é exclusivo da Epic Games. Então tipo, o jogo literalmente sofreu um downgrade, perdeu pedaços dele, foi quebrado pra ser lançado no PC na Epic Games, enquanto a galera do console tem isso. Eu queria saber cadê a galera que vem aqui nos vídeos da Central, que eu já vi de monte, ficar defendendo a Epic Games falando o seguinte. Ah, se você não gosta da Epic, é só não comprar. Ah, se vocês estão fazendo confusão num copo d'água, a tempestade num copo d'água, porque é só um launcher. Baixa o launcher da Epic Games e joga. É só baixar, é de graça, porque vocês estão fazendo essa confusão. É por isso galera. Não é a questão de, ai, não é o tempo que eu vou levar pra baixar um launcher diferente. Não é porque ele é grátis. Não tem nada a ver cara. É porque o bagulho não tem as coisas decentes que a Steam tem. Não tem leaderboards. Você não consegue comprar em reais velho. Então tipo, é uma porcaria de plataforma velho. Essa é a questão aqui. A pessoa não quer jogar lá, não quer que seja exclusivo, porque ela carece de várias coisas que deveriam ter pro consumidor e não tem velho. Então você que vem aqui falar, ah, mas é só um launcher. Pensa bem no que você tá falando. Não faz o menor sentido velho. Começou sendo só um launcher, sendo só uma plataforma. Mas agora os jogos literalmente estão tendo que sofrer downgrade. Estão tendo que ter pedaços do seu desenvolvimento jogados fora pra ser lançados no PC velho. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O que a Epic Games faz é, ela vai lá, fecha um contrato de exclusividade e paga, sei lá, algumas milhares, alguns milhões de dólares pra empresa pra deixar o jogo exclusivo por algum tempo na loja deles. Só que, apesar deles estarem ganhando com isso dinheiro, os desenvolvedores, agora eles não podem colocar todos os serviços, todos os destaques que o game poderia ter, por causa que a plataforma é uma bosta. Mas cara, isso é um outro nível. Isso é um nível absurdo. Isso é um nível completamente novo de plataforma ruim, de serviço merda. É um serviço tão ruim que os seus jogos tem que sofrer downgrade pra conseguir entrar na sua plataforma ruim, cara. A gente tá falando de Dangerous Driving. Pensa se acontecer qualquer tipo de downgrade em alguma feature de Borderlands 3 que vai lançar exclusivamente por seis meses. É aí que você chegou, né, White? Dangerous Driving? Não, beleza. Ninguém liga, ninguém liga pra Dangerous Driving. Exatamente. Jogo ruim. Agora, e quando chegar no seu cu, você consumidor, quando chegar no seu jogo que você tá high, para que você quer jogar, que é um Borderlands 3 que vai ser exclusivo da Epic Game Store por alguns meses aí. Se tiver downgrade no Control, da Remedy. E aí? Tem jogo AAA saindo exclusivo lá, cara. Isso aqui não impede deles ter que dar o downgrade, o estúdio da downgrade no jogo, por causa da Epic. E aí você vai chorar, e aí você vai lembrar do que você falou. Ah, mas é só um launcher, né? É só um launcher cagado, é só isso que ele é, né? Mano, não tem como, velho. Isso daqui não é só um desserviço à comunidade gamer. Isso não é só querer separar o mundo gamer entre Steam, Epic e o Play. Não, isso daqui é literalmente separar e quebrar os jogos em camadas, velho. Eu fico pensando, será que daqui a seis meses, quando esse jogo, sei lá, lançar na Steam, se der tudo certo, ele lança na Steam. Será que ele vai lançar lá na Steam com o Leaderboards? Saca? Pode ser que não. Mano, pode ser que não, velho. Esse é o problema, White. Pode ser que ele não lance, por causa do que eles já lançaram agora na Epic Games. Agora foda-se, agora não precisa mais. Saca? E aí quem sai perdendo é o consumidor, velho. Hoje é Dangerous Driving. Amanhã é Borderlands. Quando você vê, você não vai ter um monte de features básicas no jogo, por causa que a plataforma não tá pronta. Saca? E assim, eles já falaram, eles vão trabalhar nos próximos meses pra atualizar a plataforma. Mas até lá, quantos jogos já não tiveram problemas? Saca? Isso daqui é um absurdo, velho. O fato de que tá rolando isso é um completo absurdo. Tá todo mundo na internet reclamando sobre isso. Na gringa, não tem um desgraçado pra apoiar a Epic Games Store. Sério. E a gente ainda vê isso no Brasil, velho. Isso daqui não pode tá rolando, mano. Vocês tem que abrir o olho. Vocês tem que ver que não é só um rótulo. Isso daqui é literalmente uma maneira de... Cara, é uma plataforma que tá sendo tão ruim que tá quebrando os seus jogos, velho. Eu não consigo enfatizar isso bastante porque... Cara, é o futuro dos games. E eles querem modificar PC Gaming pra sempre. Nossa, vai ser horrível, mano. Eu tô... Sinceramente, eu tô muito preocupado com a indústria. Esse ano é só o começo. A Epic Games já falou. O Tim Sweeney falou. Eu quero ser o Google. Eu quero ser o Facebook. O cara tem umas pretensões tão grandes que eu tenho medo que ele pode fazer com a indústria de games. O cara me fala que eles estão com problema lá de dados, não sei o quê. Porque eles criaram a plataforma de um jeito super rápido que não deu tempo de arrumar o código. E eles estão arrumando agora. Enquanto isso, eles roubaram dados por dois anos, tá ligado? Então, o cara tá nem aí, velho. O cara tá nem aí, ele só tá pensando em si mesmo. Ele quer crescer de qualquer forma na indústria de games. A loja dele só tá no começo. E olha, eu não vou me surpreender se o cara comprar Cyberpunk 2077 de algum jeito. A CD falou que não vai ser. Mas se o cara botar lá o pau na mesa e botar uns milhões lá, duvido que a CD não libera, velho. Eu tô com medo disso, sinceramente. Eu sinto medo, mas eu realmente espero que isso não aconteça, mano. Eu espero que não aconteça. Hoje é Dangerous Driving, se amanhã for um Cyberpunk, fodeu, velho. Eu tô com muito medo, cara. Eu não quero que isso aconteça. Não tô rogando praga. Eu só tô com medo. Simples assim. Eu quero saber o que vocês acham. Vocês também têm medo disso? Atrapalhar mais o desenvolvimento de jogos? Deixe a sua opinião nos comentários e bora rebater. E de novo, galera. A gente tem que avisar as pessoas. As pessoas têm que ficar sensas do que tá acontecendo. A gente não pode deixar que a Epic Games continue fazendo essa barbaridade, velho. A gente tem que boicotar sim. A gente tem que reclamar sim. E tem que meter na mídia, velho. Pra esses caras que lerem vergonha na cara e parar de fazer essas exclusividades porca. Se a pessoa tem que ir na sua plataforma, porque a sua plataforma é boa. Tem que ter concorrência e não tem que testar merda de exclusividade. São os caras de pau desgraçado. Deixe a sua opinião nos comentários. Eu quero ver o que vocês pensam sobre o que tá rolando no mundo dos games. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum upload aqui da Central. Beleza? Novamente, obrigado às pessoas que estão participando da nossa campanha de doação. E vão conseguir esse PS4. Galera, quem falou com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais, valeu!